Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, é sempre um privilégio estar aqui diante do povo de Deus, com a honra de pregar a Palavra de Deus. E essa noite não é diferente, e eu queria contar uma história que eu ouvi para vocês, e que eu acho que pode ajudar a gente a entrar na Palavra de hoje. Certa vez eu ouvi uma história de um conselheiro que morava numa cidadezinha, e nessa cidadezinha ele aconselhava as pessoas que vinham até ele. Mas, diferente de um conselheiro bíblico, ele dava conselhos na medida da estatura do que ele conhecia. Então, tentava, dentro da sabedoria simplesmente humana, aconselhar aqueles que buscavam ele para receber uma palavra de direção. Então, nas cidades em que ele morava, as pessoas o buscavam, e tinha chegado à cidade um circo. Quem aqui já foi em circo? Eu gosto de circo. Eu e a Nanda, a gente vai muito em circo, e como tudo que vende. E ele estava nessas consultas dele, e sabendo que o circo chegou na cidade, ele então, quando atendia as pessoas, ele falava, ouvi dizer que tem um palhaço muito engraçado no circo. E quando as pessoas estavam chue, tristinhas, e chegavam para conversar com ele, ele tinha uma boa conversa com elas, e indicava, não deixe de ir ao circo, lá tem um palhaço tão engraçado, ele está trazendo tanta alegria para as pessoas, vai lá, visita o circo. E assim ele aconselhava as pessoas. Qual que não foi a surpresa desse conselheiro, quando depois que passaram alguns dias, aparece um senhor para se aconselhar com ele, e ele naquela conversa boa, então ele encerra ali dando esse mesmo conselho, não deixe de ir ao circo, tem um palhaço lá muito engraçado, e esse senhor estava muito triste, e ele surpreendeu o conselheiro falando assim, o palhaço sou eu. Pensando nisso, há dias em que aqueles que aos nossos olhos têm que ser fortes e alegres, eles também entristecem, eles também ficam tristes. Então, às vezes a gente elege alguns personagens da Bíblia, ou mesmo gente que anda com a gente, como talvez um crente de categoria superior. Ou talvez alguém que é mais forte. Mas mesmo os mais fortes, um dia desanimam. Um dia perdem a coragem. E precisam de uma palavra, de uma visita, de um estímulo de ânimo. Eu acho que foi assim na vida de um homem que a gente gosta muito dele, que a gente aprende muito com ele, que é o apóstolo Paulo. Paulo é um herói para a gente. Eu que sou missionário, a gente tem sempre um olhar muito delicado para tudo que Paulo escreveu, usado por Deus, porque ele é um missionário. O maior, talvez, abaixo do Senhor Jesus. Aos nossos olhos, a gente gosta muito dele. Mas mesmo ele enfrentou um dia de talvez desânimo, uma angústia. E eu queria convidá-los para a gente visitar um versinho das Escrituras, que eu acho que pode ajudar a gente a sermos encorajados com essa boa Palavra de Deus, que é sempre tão eficaz. Vamos juntos a Atos dos Apóstolos. Nós vamos ao capítulo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Nós vamos ler um versinho das Escrituras, o verso 11. Eu vou ler uma primeira vez e toda a igreja uma segunda vez. Diz assim a Palavra de Deus. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, Paulo, disse, Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Todos. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido, Pai amado, eis a Tua Palavra, Deus, eis o Teu rebanho, que o Senhor nos visite, como já oramos aqui, com graça, com misericórdia e com poder, que o Senhor faça aquela doce transformação que é peculiar ao Senhor quando a Tua Palavra é pregada ao povo do Senhor, Deus. Chama aqueles que não Te conhecem, fortalece aqueles que são Teu, Deus, e edifica também os nossos corações. Em nome de Jesus, Amém. Queridos, para fazer aqui um micro contexto, micro, 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 né? Pensando aqui o que estava acontecendo com Paulo, talvez eu e você, como Paulo, às vezes a gente tem uma certeza firme, firme demais, que a gente tem que fazer alguma coisa, especialmente sendo crentes. Há umas convicções que o Espírito Santo põe no seu coração que ninguém tira, ninguém tira. Eu tive uma dessas quando, por exemplo, fui chamado para ser missionário. É alguma coisa que, se me segurassem, eu acotovelaria para poder continuar fazendo o que eu fui chamado para fazer. Então, uma convicção forte demais. E Paulo parece que tinha isso, mesmo quando ele era alertado, para não ir a Jerusalém. Não, não vá. E ele falava, eu não sei o que vai me esperar por lá, mas uma coisa é certa, o Espírito Santo já me garantiu que vai ter tribulação e cadeia. Ele sabia que ia ter sofrimento, mas tinha no coração dele uma firme convicção que ele deveria ir para Jerusalém, obedecendo esse chamado de Deus, sendo Paulo como ele era. Então, nesse micro contexto, para a gente tentar entender que tipo de sofrimento que Paulo padecia aqui, eu quero te convidar para a gente ler só mais dois versinhos, um antes e um depois. O versinho 11, aí da passagem, a gente leu o 11, perdão, o versinho 10 diz assim, Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante, que fosse Paulo, espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Paulo, então, já estava em Jerusalém, já tinha enfrentado alguns problemas, já tinha se defendido perante o Sinédrio e a turma queria a cabeça dele. Quando fala espedaçar, é coisa boa ou coisa ruim? Estavam querendo espedaçar, Paulo. Então, estão entendendo o contexto, o micro contexto, de qual era a situação de Paulo. E levou para esse lugar, que é uma fortaleza, uma prisão. A gente leu o versinho 11. E aí, o versinho 12 diz assim, Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema maldito, juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Normalmente, a gente faz jejum para alcançar alguma coisa, ou que está esperando alguma coisa forte de Deus. Faz um jejum 21 dias, faz um jejum 7 dias, a gente faz um jejum para coisas boas. Tem aqui 40 pessoas, o próximo verso diz, que eram mais de 40 nessa conspirata, fazendo jejum para Paulo morrer. Então, a gente leu antes, uma celeuma, gente querendo espedaçar Paulo, a gente entendeu que ele está na jaula, e está sabendo que tem mais de 40 pessoas fazendo jejum para acabar com a vida de Paulo. Então, esse é o cenário que ele enfrentava. O Paulo que a gente conhece, servo de Deus, aqui, à altura de Atos, ele está enfrentando isso. e a gente mergulha no verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem! Pois, do modo porque deste testemunho a meu respeito, em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Queridos, como que a gente reage no dia do desânimo? Me parece que o texto, ele dá algumas dicas claras para a gente. E uma delas é se lembrar, ou perceber, ou atinar para a presença do Senhor. A presença do Senhor. Porque o verso começa dizendo, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. A presença do Senhor. Eu, como conselheiro e visitador de missionários, eu já notei isso, e acredito que comentei com vocês, que é nitidamente perceptível que missionários que têm melhor teologia, que estudaram mais, se capacitaram mais, eles aguentam melhor o tranco do campo. Eles aguentam ficar mais tempo, eles aguentam as lutas do campo, e você temos lutas aqui, eles lá, pregando o Evangelho. Quem tem mais teologia no sangue, que estudou mais a Palavra de Deus, eles são lembrados na hora da angústia, e aguentam ficar um pouco mais. Quem não tem tanta firmeza teológica, na hora de um primeiro baque, abandona a fé, abandona a igreja, abandona o campo, abandona a esposa, abandona tudo. Tendo uma boa teologia, um bom conhecimento das verdades bíblicas, normalmente te ajuda a aguentar um pouco mais. Aqui a gente aprende sobre a presença de Deus, porque foi o próprio Senhor que se colocou ao lado de Paulo. Que grande atributo é esse de Deus, se não a onipresença de Deus? Deus está em todos os lugares. Queridos, se uma boa companhia já é boa, imagine a presença do Senhor. A presença do Senhor faz toda a diferença. Eu, por exemplo, quando vou visitar, ou estou numa situação que eu faço a oração final, achando que a carreira de missionário vai acabar ali, seja num voo alto demais, num avião pequeno demais, num mar revolto demais, numa mata escura demais, numa África suja demais, em qualquer lugar que eu estou, são essas firmes verdades que me fazem entender. O Senhor também mora na África, fica firme, Carlitos. E os missionários são assim também. Se existem lugares que talvez o seu coração mente para você, achando que Deus não pode tocar, rasga a Bíblia, porque Deus está em todos os lugares. Nessa luta de Paulo, o próprio Senhor, eu não sei como, depois perguntem ao pastor, como é que o Senhor se pôs lá? Mas está escrito que o Senhor se colocou lá, louvado seja Deus. Se ele teve uma experiência diferente aqui, depois a gente marca um gabinete com o pastor. Agora que o Senhor se pôs ao lado de Paulo, está na palavra dele. Então o Senhor que é sempre presente, se manifestou de um modo especial. Deus é sempre presente. Mas ali ele se manifesta de um jeito especial. Sabendo disso, qualquer lugar do planeta em que você estiver, Deus está com você. Ser lembrado da presença de Deus, vai te fazer aguentar o tranco. Senão você sucumbe, você pira. Se o seu escritório está difícil demais, aquela fechadura não é grossa demais para o Senhor entrar. Ele cabe lá no seu trabalho. Se na sua casa a esposa está chata demais, tem lugar para Deus entrar lá. Se o chato é você, ó marido, Deus também pode entrar. E se ele está em todos os lugares, ele não entraria no meu e no seu coração? Porque o nosso problema é grave. É interno. É aqui dentro. Quem que mexe aqui? Um Deus sempre presente, que entra em todos os lugares. E aqui o próprio Deus, ele anuncia que ele se pôs ao lado de Paulo, a presença do Senhor. Queridos, a presença do Senhor faz diferença ou não? Vamos pensar no fogo? Vocês se lembram de uma história que vários de vocês foram ensinados na EBD? Eu não tive esse prazer na infância. Sobre um dia que três garotos de Jesus não quiseram fazer o que um homem que não era de Deus queria que eles fizessem? E eles, firmes com o Senhor Jesus, falaram, a gente não faz isso. A gente não vai fazer. Então, esse líder, mal demais, pegou esses três garotos e mandou acender uma fogueira e achando que o fogo estava pouco quente, ele pediu para esquentar um pouco mais. Então, guardas desse homem mal pegaram esses três meninos e foram jogar na fogueira e diz a história que o fogo era tão, tão, tão quente que os caras que jogaram os meninos foram chamuscados pelo fogo. Mas os três meninos que caíram lá, de repente, o líder, muito, muito mal, olha aqueles três e fala, ué, eram três, tem quatro, parece que dançando lá dentro. Quem que é o quarto homem da fornalha? E os três saíram sem ter nenhum cabelo chamuscado. O que que fez toda a diferença nessa história? A presença de Jesus. É a presença do nosso Senhor que faz toda a diferença. Crer na presença de Jesus faz toda a diferença na minha e na sua vida. Não foi assim também na cova dos leões? O dia em que o leão ficou vegetariano, diz a história? Não foi? Daniel é lançado na cova dos leões e então aquele rapaz sai dali, quem que estava com ele? Quem que salvou? Daniel ali na cova dos leões? Ou então aquele grupo de amigos de Jesus, os discípulos deles que estão num barco e tem uma tempestade forte demais? Quem que estava no barco? O Senhor Jesus e ele não mandou a tempestade deitar? Xiu, vai deitar. Sai daqui, sai daqui. E o mar virou espelho? A presença de Jesus faz toda a diferença. Crer na presença de Jesus pode salvar o seu casamento, pode salvar o seu emprego, pode salvar a sua vida, pode salvar a sua fé. Se você não crer nessas firmes verdades bíblicas que parecem simples, você não aguenta. Você está sendo um crente nominal, porque está escrito na palavra e o nosso Deus é um Deus sempre presente que se manifesta de um jeito especial todas as vezes que ele quiser. A presença de Jesus. Olha o que diz Isaías 41.10, o versinho que muitos de vocês sabem de cabeça. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Queridos, eu sou casado com a Fefe há 12 anos e não canso de falar dela para vocês. E por onde eu passo? É um casamento que muito me alegra e a companhia dela faz a minha vida ser muito mais feliz. E se eu continuar falando eu começo a chorar aqui desse casamento. A Fefe, ela foi usada por Deus para me trazer aos pés de Jesus e a companhia dela tem me ajudado a ser missionário, a ser quem eu sou. Mas nem a Fefe dá conta de me ajudar nas horas que eu preciso do Senhor Jesus. A presença dela é ótima na minha vida, mas ela não aguenta fazer só o que Jesus pode fazer. É a presença de Jesus que faz toda a diferença. Tem lugares que a Fefe não aguentem comigo, mas o Senhor Jesus vai. Aqui fala de uma companhia que é bom não estar sozinho, mas ter não só uma companhia, mas a melhor companhia faz toda a diferença. A presença aqui não é da minha Fefe, a presença é do Senhor Jesus, pondo-se o Senhor Jesus do lado dele. Quem estava ali então não é uma pessoa querida que é muito bom. Deus fala para a gente não andar só, mas aqui quem está nessa companhia é o próprio Deus e vejam vocês queridos. Eu na minha família eventualmente, antes de me converter, eu era meio preguiçoso. Eu acho que continuo, mas fica feio falar aqui da frente, já foi. E a minha irmãzinha mais velha, a Lelê, ela falava o seguinte, ela tinha uma frase, que eu não sei se essa também é lá de Goiás ou não, mas ela falava assim, Zag, meu apelido lá de casa, Zag, você precisa ter expediente, meu filho, vamos, faz alguma coisa. Então ela fala, você tem que ter expediente, no sentido de ter iniciativa. Agora, essa iniciativa, esse movimento de querer fazer, o nosso Deus, vejam vocês no texto, que Ele é um Deus desse jeito. Quando te faltar esse movimento de buscar Deus, eu não estou querendo que vocês fiquem apáticos, mas é do jeito de Deus vir atrás de você. Esse Deus sempre presente, diz o texto, a palavra está escrita assim, pondo-se o Senhor ao lado dele, ou seja, o Senhor se pôs ao lado de Paulo. O movimento, a iniciativa foi de Deus, Paulo é de Deus, eu sei disso, mas nesse momento que ele precisava de uma coragem, de uma palavra, quem que foi atrás dele? O Senhor, pondo-se ao lado dele, a iniciativa é de Deus. E Deus não faz sempre assim? Não foi assim com os nossos primeiros pais, Adão e Eva? Quando eles então pecam, é da iniciativa de Deus, ele vira para Adão e fala, Ei Adão, onde você está? Vem cá, é do jeito de Deus ir atrás de filho dele que está caído ou está em pecado. Se você não está numa vida azeitada com Deus, de intimidade com Deus, talvez essa palavra está sendo para você, ele falando, Ei, eu estou vendo tudo, o nosso Deus é um Deus sempre presente e é da iniciativa dele vir atrás de mim e de você. Todas as vezes que você quiser virar as costas para ele, ele vai vir atrás de você. Ninguém que é de Deus veio por acaso a Deus, é dele e ninguém tira, você está na mão dele, ele vai atrás de você, Deus, o Senhor, pondo-se ao lado dele, é sempre um movimento de Deus atrás de mim e de vocês. O verso mais famoso, João 3,16, quem que amou? Deus amou ao mundo de tal maneira. Não é assim? É sempre o movimento dele, foi porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, quem que deu? Foi Deus, é sempre a iniciativa dele vindo atrás da gente, a presença de Deus e com esse jeito dele. Eu não quero me delongar, para a gente não esticar muito, mas me chamou a atenção também ainda nessa, refletindo sobre a presença de Deus, esse jeitinho que o texto fala que é o Senhor, então não só a presença de Deus, mas essa iniciativa dele de estar com a gente, mas fala aqui, o Senhor, pondo-se ao lado dele, a palavra é boa demais, a palavra de Deus, porque parece que o jeito de Deus falar que ele veio e se colocou ao lado de Paulo, tem hora que você precisa de alguém do seu lado, do seu lado, e a imagem que me veio ao estudar um pouquinho e ler sobre esse texto, é como se fosse o Senhor ombro a ombro com Paulo, colou aqui, eu estou aqui Paulo, cheguei, fica firme, e o ombro no ombro, é como se fosse aquela empatia de quem está agora no lugar onde você está, eu estou entendendo a situação que você está, eu por exemplo, quando olho daqui a igreja, eu poderia estar tentando mostrar para alguém aqui, olha lá, lá no final, tem aquela porta, uma mesinha, onde nós vamos fazer as 300 inscrições do jantar dos namorados, essa noite ainda, fica a dica, então nós vamos lá, e lá atrás, eu estou mostrando ali, aquele lugar, aí a pessoa não vê, eu falo assim, vem cá, a pessoa cola aqui o ombro em mim, e da minha perspectiva aqui, eu falo, olha lá, você está vendo? Então a pessoa enxerga, me parece que esse foi o jeitinho de Deus, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, a presença de Deus, ele vai sempre vir atrás de você, e talvez o seu convite essa noite, ele está batendo mais uma vez, ouça, essa voz de Deus, te lembrando dessa boa, básica e firme teologia, que é a onipresença de Deus, ele com essa empatia, de se colocar do meu lado e do seu lado, e o nosso Deus, não é um Deus de empatia? Porque você conversar com alguém, que não passou pelo problema que você passa, é uma coisa, mas se você vai trocar uma ideia com alguém, que está vivendo a mesma coisa que você, ok? Eu por exemplo, vivo as minhas lutas, quando eu me encontro com algum missionário, e começo a falar com ele, o assunto é outro, a gente tem a mesma perspectiva, se eu estou procurando emprego e não acho, e converso com outros empregados, ele vai falar, você mandou currículo para quantos aí? Já mandou para tal? Para tal? O assunto é o mesmo, rola uma empatia, diz C.S. Lewis, que nessa, é quando a amizade nasce, é quando o outro fala, você também? Aí pronto, vira o amigo, porque o sofrimento é igual, qual que é o tipo do nosso Deus presente? Diz em Hebreus, 4.15 o seguinte, porque não temos um sumo sacerdote, Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, mas sem pecado, toda angústia que você vive, tem o Senhor Jesus para colocar o ombro com você e falar, eu estou aqui, eu sei o que você está vivendo, mas eu venci o mundo, vamos nessa? A presença de Jesus, queridos, para a gente desfrutar dessa presença de Jesus, o episódio mais triste da história, e mais bonito, foi feito no Gólgota, para que eu e você nunca mais ficássemos sozinhos, Deus teve que abandonar o Senhor Jesus, foi na cruz, que Jesus falou, mas, Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Foi por sua causa, por mim e sua causa, a presença de Jesus hoje, para mim e para você, ela é desfrutável, porque o Senhor Jesus, teve as costas do Pai virada para ele, ele sim, foi abandonado, eu e vocês, nunca mais, nunca mais, a presença de Jesus, com a gente para sempre, até o final, amém até aqui queridos? Vamos um pouco mais? Então vimos, não só, como enfrentar, esse dia do desânimo, com essa lembrança, da presença do Senhor Jesus, mas o versinho diz assim, na noite seguinte, o Senhor, pôndo-se ao lado dele, disse, coragem, não só a presença de Jesus, mas outra coisa, que vai nos ajudar, no dia do desânimo, é a palavra, do Senhor Jesus, a palavra, de Deus, a palavra de Deus, a gente vê no versinho, como a gente leu, logo depois que ele fala, que se pôs ao lado dele, ele disse, coragem, e aí continua, o que o Senhor Jesus falou, queridos, o nosso Deus, o Deus que a gente serve, ele não é um Deus mudo, ele não é um Deus calado, talvez ele até cante, não é mais? Talvez ele até cante, o nosso Deus não é um Deus calado, eu fui de uma fé, no passado, que advoga, que não crê, em Deuses calados, feitos em forma, de algumas imagens, mas é bem verdade, que aquelas imagens não falam, e que ainda que não fosse essa fé, pelo que eu tenho visitado no mundo, esse do mundo missionário, há vários Deuses que também não falam, eu já vi, por exemplo, lá na Tailândia, enquanto eu visitava missionários, gente levando banana, frutas, flores, refrigerante, para Deuses, para estátuas de macacos, ou em templos, que eles sequer comem, o que foi entregue para eles, então eles não falam, um Deus que não fala, não falar, é simplesmente não se relacionar, com a pessoa, agora o nosso Deus, ele não é um Deus calado, ele é um Deus que fala, e isso mostra muita coisa, se eu estou aqui pregando para vocês, conversando aqui, com vocês essa noite, e de repente, vem um dos filhos de vocês, e começa a correr pelo corredor da igreja, e eu estou vendo que ele vai dar com o dente da frente aqui, nesse degrau, e eu sigo falando, e não acudo a esse menino, e não grito, para, cuidado aqui, é sinal que eu não ligo, não me importa esse garoto, ok, a parte de eu estar desatento, se eu estou vendo e deixo fazer, não me importa o que vai acontecer com esse garoto, agora, se ele está vindo, e vai dar com o dente aqui, e eu falo, cuidado, e falo com ele, o ato de falar com alguém, é mostrar que eu me preocupo com ele, quando você, por exemplo, tem uma amiga sua, que você sabe que ela está sendo traída, e você prefere não falar, porque vai que eu vou falar, e ela acaba ficando com o cara, não aconteceu com ninguém aqui, isso é um exemplo hipotético, quando você não fala, é porque você não se importa, o ato de falar e comprar briga, é porque você se importa, o nosso Deus não é um Deus calado, ele não parou de falar, ele continua falando, e o ato dele dizer, coragem Paulo, é porque ele ama Paulo, você conversa e gasta o verbo com a pessoa, quando você ainda tem esperança, eu tenho assuntos na minha família, em casa, que eu penso assim, com esse aqui não adianta conversar, nunca mais, não tem jeito, mas vem o Espírito Santo, me confronta, e eu penso, o meu Deus continua falando comigo todo dia, e eu preciso dele falando todo dia, se não eu caia de novo e de novo, e se o meu Jesus está falando comigo todo dia, por que eu não vou acudir os outros? Então eu continuo aconselhando, encorajando, e falando a palavra de Deus, e pregando para os que não conhecem a Deus, o nosso Deus, não é um Deus calado, é um Deus que fala, a gente sabe versinhos, de cabeça, que a gente sabe como ele fala, que é na própria escritura, que diz, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, Deus fala aonde queridos? Nesse episódio, eu não sei como é que foi esse negócio com Paulo, está no texto, ele está falando comigo no texto, com Paulo ele falou desse jeito aqui, coragem Paulo, com a gente ele está falando do jeito que ele falou com Paulo, coragem irmãos, o nosso Deus fala, e olha o que diz Romanos 15,4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança, se a gente está desanimado, e está sem esperança, é talvez porque nos falta a leitura da palavra, porque tudo que outrora foi escrito, para o nosso benefício foi escrito, para que a gente tenha consolação, e tenha esperança, Deus fala na palavra, olha um outro versinho que eu anotei aqui, porque ele tem dito, Hebreus 13,5, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, juntou as duas lições de hoje, porque ele falou, eu tenho dito, a palavra de Deus, e o que ele falou? de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, casou, presença de Deus, com a gente até o final, e ele falando de novo, eu estou com vocês, isso tem que fazer, diferença para mim, e para vocês, só que o que Deus disse? Então, estudamos a presença de Deus, agora a gente está estudando a palavra de Deus, ele disse, ele falou, coragem, coragem, por que que eu pressuponho, eu sendo perfeito como é, por que que eu pressuponho, que Paulo, estava desanimado? porque eu não vou falar coragem, para quem está pegando fogo, você não fala, uma instrução para um filho seu, ou para alguém, se não precisasse dizer, você não dá uma ordem, se não precisasse ser dita, você não pede para buscar uma água, se a pessoa não precisasse beber água, ok? Então, se Deus, que som dos corações, sabe de tudo, sabe o que que Paulo estava enfrentando, ele decide se manifestar, de uma maneira diferente, e ele fala com ele, e o que ele fala, coragem, é porque Paulo estava chué, ele não estava felizão, ele não estava animado, ele estava tristinho, ele estava zambeta, ele não estava feliz, ok? Então, Deus falou desse jeito com ele, coragem, coragem, e a palavra de Deus, parece que quando alguém fala desse jeito para você, coragem irmão, parece que na hora já dá anima, se não for Deus já anima, esses dias eu aconselhei, uma pessoa que eu conheci, sexta-feira agora, lá no escritório, a gente estava conversando, eu conheci ela há pouco tempo, ela falou, Carlitos, queria conversar com você, eu falei, é para já? Sexta-feira a gente se encontrou, e ela foi conversar, e ela estava desanimada, ela falou, eu não posso vacilar aqui para falar nome, não é daqui da igreja não, já fico mais tranquilo, mas ela falou assim, eu estou querendo assim, traduzindo, tecla SAP, no meu idioma, é aquele esganal pastor dela, ela estava desanimada, e falou assim, não, mas lá na igreja, não tem visão missionária, quer treinar, eu estou desanimado, pastor, como é que faz Carlitos? Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, aí depois eu ouvi com Bíblia, 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 falei com ela, rapaz, o negócio é perdoar, o negócio é começar de novo, o negócio é ser submissa, é ele que é líder, Deus nunca errou, um líder, uma autoridade que ele põe, toda autoridade que eu te dê por Deus, ele é pastor, você não sabe o que é dormir no sapato de um pastor, vão para cima, você está sendo usada como bandeirante da fé, abrindo a visão da igreja, bora minha filha, perdoa seu pastor, conversa com ele, fizeram esse negócio, e vai de novo, ela falou, Carlitos, negócio exponencial, é isso aí, Carlitos, bom, isso porque eu falei, agora pensa se ela tem um tempo com Deus, e ela passa para uma passagem dessa, e Deus fala com ela, coragem irmã, a palavra de Deus é diferente de uma palavra minha e sua, porque quem fala é totalmente diferente, a palavra de Deus gera o que ela ordena, quando Deus fala, algo forte acontece, teve um rapaz que era surdo e gago, que ele se encontrou com o Senhor Jesus, e sabe o que Jesus falou para ele? Efatá, que quer dizer, abra-te, na língua lá que eu não sei qual é, também o pastor responde depois, mas falou, está na Bíblia, não é pastorzão? Efatá, diz que quando Jesus falou, Efatá, para aquele surdo gago, automaticamente abriu o ouvido dele, e tirou o empecilho da língua, e ele começou a ouvir e falar naturalmente, por quê? Porque quem falou, gera o que ordena, a palavra de Deus, gera o que ela ordena, quando ele fala, haja luz, há, porque quem falou, tem esse poder, se ele pega uma senhora encurvada, como naquele outro milagre, que ela estava encurvada por 18 anos, ele viu, ela estava em um culto como aqui, diz a palavra que parece que ele viu ela lá atrás, e falou para ela, endireita-te, fica livre dessa enfermidade, na hora ela ficou, por quê? Porque é a palavra de Deus, a palavra de Deus quando é dita, ela gera o que ordena, se ele encontra um paralítico, ele fala, toma o teu leito e anda, ele andou ou ficou sentado? ele andou, então se essa palavra, olha no seu olho hoje e fala, coragem, ela vai gerar isso dentro do seu coração, porque é a palavra de Deus, e como que vem fé no meio do seu coração? A fé não vem pela pregação? E a pregação não vem da palavra de Deus? Então se ele olha para você essa noite e fala, coragem, vai gerar coragem no seu coração, porque o poder é da palavra do Senhor Jesus, amém queridos? Eu não sei que tipo de desânimo, que você estava enfrentando, ou que faz as lutas, mas é bem verdade que esse nosso Deus, além de ser um Deus presente, ele é um Deus da palavra, e a palavra de Deus dá esse estímulo a mim e a vocês, nessa noite para a gente continuar, amém até aqui? Vamos terminar? ouvimos sobre a presença de Deus, depois a palavra de Deus, e aí eu acredito que uma última lição, que a gente pode tirar do verso, é a perseverança com Deus, perseverança com Deus, vocês poderiam ler todos juntos, uma última vez, todo o versículo por favor, Atos 23, 11, noite seguinte, Coragem, só a palavra, mas a perseverança com Deus, hoje de manhã, a gente foi abençoado com uma exposição, uma pregação do nosso pastor em Atos, e um dos versos que a gente passou lendo, à medida que o pastor nos instruía, foi Atos 4,20, que me chamou a atenção, que é um episódio em que, Pedro e João, eles estão pregando, e também sendo perseguidos, e aí há um momento, que quem está perseguindo eles, fala para eles assim, para de falar de Jesus, é para parar de falar de Jesus, não é para falar, e aí eles falam mais ou menos assim, lá no versinho 20, pois nós não podemos deixar de falar, das coisas que vimos e ouvimos, como quem diz, nós vamos continuar falando, então aqui é João, é Pedro e João, seguindo nesse testemunho, e aqui o verso, que a gente está meditando aqui agora, sobre essa última lição, a perseverança com Deus, o próprio Deus, está falando com Paulo, que do modo como ele deu testemunho, em Jerusalém, assim importa que ele faça em Roma, ok? Então ele tinha dado testemunho, em Jerusalém, e assim importava que ele fizesse em Roma, passando então por esse testemunho, no texto que eu citei para vocês, de Atos 4,20, que fala de Pedro e João, eles falam que eles não podiam deixar de falar, do que ouviram e do que viram, uma testemunha, não é assim? Se tem que ir no julgamento, e é arrolado como testemunha, não é alguém que presenciou, que ouviu, que tem informações para falar, foi assim, eu estava lá, e o cabelo dele era assim mesmo, e ele chegou, foi de gatinho mesmo, eu ouvi, e gritou com ela, então ele viu, ele viveu a cena, e ele pode dar testemunho, ok? Então essa palavra, já mostra para a gente, que Paulo, ele era um camarada do testemunho, ele era um pregador, ele fazia o dever de casa, e eu e vocês, às vezes, a gente não é testemunha do Senhor Jesus, talvez, porque, não viu, nem ouviu, coisa nenhuma de Jesus, então eu começo a duvidar, se nós somos realmente testemunhas, do Senhor Jesus, porque aqueles que viram, e ouviram, não podem deixar de falar, e podem ser convocados para falar, porque falarão, eles viram, não tem versão, a verdade não tem versão, sim, sim, não, não, eu sei como foi, Jesus entrou na sua história, mudou a sua história, então me conta, então tem que falar, quem tem esse desafio, somos nós, nós que fomos testemunhas, de um encontro com Cristo, eu acho que eu contei, uma vez para vocês aqui, da minha última tentativa de pregar, eu às vezes, interajo pouco, por ficar sempre no escritório, só com gente, já, crente, mas quando eu estou, perto de alguém, eu tento, eu peço a Deus, como que eu faço para falar de Jesus, naquela situação, e uma delas, a Nanda, que gosta de tomar um café, ficou muito chique, e elegante, e já não toma, quase mais café, guardo, agora ela toma Nespresso, meu bem, precisamos comprar mais, cápsulas de Nespresso, eu falei, aquelas moedinhas, ela falou, é, eu falei, isso é caro meu bem, ela falou, eu ganhei a máquina, nós temos que comprar, cápsulas de Nespresso, eu falei, está comigo, você está perto do parque shop, meu escritório em frente do parque shop ali, ela falou, você passa lá e compra as cápsulas de Nespresso, eu falei, claro, me manda a lista, que eu nem sei o nome desses cafés, que é a primeira vez que eu cheguei lá, eu travei, o cara falou, qual que você quer? uma parede de café colorido, e tem esse, 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 eu falei, tá bom, aí a Nandinha mandou a lista, eu peguei a lista e cheguei para comprar, Nespresso, e diante da Mônica, que era a atendente, num taê muito elegante, ela falou assim, qual que o senhor quer, senhor Carlos? Eu falei, eu tenho uma lista aqui, Mônica, por gentileza, é o, lá, 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 aí ela foi puxando as cápsulas, tal, e aí de repente ela falou assim, mas senhor Carlos, nós temos um café aqui, lançamento, que é agora, que é esse aqui, que, não sei se o senhor sabe, né, a uva, ela traz 30 tons diferentes, de negócio, você tira da uva, a uva, uma uva, quando experimentada, não sei de onde, ela tem 30 tons diferentes de sabor, que o senhor sente na papila da língua, de negócio tal, aí eu falei, é mesmo Mônica, ela falou, é a uva é assim, ela falou assim, mas espere, esse café, eu estou falando para o senhor, esse lançamento, ele traz 90 tons, num grão de café, você consegue perceber 90 tons, eu falei, é mesmo Mônica, eu que mal tomo café, eu falei, sério mesmo Mônica, eu pensei, ela quer vender um pacotinho, a novo para mim, além da encomenda da Nanda, eu falei, Mônica, então quer dizer, que uma uva, ela chega a poder ter 30, sabe, coisas, nuances, diferentes, num bago de uva, ela falou assim, é, e num grão de café, até 90 tons Mônica, ela, pois bem, seu Carlos, eu falei, Mônica, se você me dá licença, eu vou te dar uma palavra, eu fiquei pensando aqui Mônica, se um grão de café, pode ser percebido, com até 90 sabores, nuances diferentes, eu estou pensando, quem fez o grão Mônica? Na hora que eu falei isso, ela engoliu seco, e eu continuei no meu, na rasura do meu evangelismo, é isso aí que eu tenho para dar, eu falei, Mônica, quem fez todo o grão de café, quem plantou num grão de café, todos esses sabores que vocês pesquisam, encapsulam e vendem, foi o próprio Senhor Deus, é o Senhor Jesus, ele é o dono de todo o café, ele inventou o sabor do café, é ele que fez todos esses sabores, eu vou levar inclusive um negócio desse, para experimentar, e ela começou a chorar, eu falei, eu já estou indo, Mônica, um abraço, porque não é fácil, para mim e para vocês, testemunhar do Senhor Jesus, não é fácil, testemunhar do Senhor Jesus, mas pesa, sobre mim e sobre você, ter uma vida, e ter uma voz, que aponte para o Senhor Jesus, há uma frase, de Robert Murray, Machain, que foi um missionário, que morreu muito jovem, com 28 anos, que ele dizia, que a nossa vida, devia fazer ficar mais fácil, crer em Jesus, e muitas vezes, a minha vida e a sua vida, está fazendo, o pessoal correr, do Senhor Jesus, porque olha para você, e fala, é isso que quer ser crente? Não quero, não quero, mas então, esse homem, usado por Deus, dizia, que a minha e a sua vida, deveriam ser feitas, formadas, de forma que as pessoas, que se chegam, perto da gente, nesse testemunho vivo, elas se aproximem, do Senhor Jesus, Paulo, dava testemunho, e como ele fez, em Jerusalém, Deus está falando, para ele continuar em Roma, em Jerusalém, me deixe lembrar vocês, o que ele enfrentou, estavam querendo, espedaçá-lo, e tinha jejum, de mais de 40 pessoas, pela morte de Paulo, foi fácil em Jerusalém? Não foi fácil, entra Deus na história, se coloca do ladinho dele, diz coragem, e estimula agora, com essa perseverança, falando, Paulo, do jeito que você, testemunhou de mim, em Jerusalém, toca para Roma, vamos embora, não para, então acho que ele faz, duas coisas, ele aprova, e comissiona, ele aprova, e comissiona, ele fala, Paulo, Jerusalém, foi do jeitinho, que era para ser, eu vi, eu estava lá, arrasou, muito bem, e comissiona, toca para Roma, faz a mesma coisa em Roma, continue a nadar, diz o filósofo, não para, para ele continuar, perseverante, e obedecendo a Deus, para poder, pregar o Evangelho, porque desanimar, todos desanimam, como eu falei, inclusive Paulo, se não, não ouvia, esse coragem, eu me lembrei de uma passagem, que são essas horas, que talvez, a gente desanima, que foi aquele clássico, quando Moisés está com o povo de Deus, e ele chega então, diante do mar, e o mar está fechado, e volumosa a água ali, e não tinha mais jeito, então ele para, não tinha o que fazer, e eu anotei o versinho, do próprio Deus, falando com ele, Êxodo 14, 15, disse o Senhor, a Moisés, por que, clamas a mim, dize aos filhos de Israel, que marcham, vamos embora, ó, pisar na água, eu vou rachar o coco, Deus é assim, você, coloca o pé, ele cria chão embaixo, a gente caminha por fé, Deus gosta de fé, se a minha mãe, hoje foi o aniversário dela, eu sei que ela ama, aquele chocolatinho da Copenhague, cherry, eu para agradar a minha mãezinha, eu dou cherry, para minha mãe, ok, hoje é aniversário dela, 7 e 5, ganhou cherry, com certeza, eu faço isso por ela, o que que papai do céu gosta? minha mãe gosta de bombom, o que que papai do céu gosta? de fé, porque sem fé, é impossível agradar a Deus, creia, e anda, ele está chamando a gente, para continuar, como que vocês foram crentes, até aqui? foi difícil até aqui? quantos anos de crente você tem? já caiu muitão? está começando a carreira? está desanimado? ex-Deus, presente aqui hoje, falando através da palavra, continua, continua, do jeitinho que vocês vieram até aqui, vamos para frente, até o final, lembrando que, no texto que a gente leu, diz, do modo porque deste testemunho, a meu respeito, o testemunho é sempre, sobre Deus, não é a minha, a sua história, a gente fala, é sobre Deus, eu dou testemunho, sobre ele, ninguém quer saber, da minha e da sua vida, mas de Deus sim, e para terminar, eu quero contar, uma história para vocês, de um missionário, que eu amo demais, quantos aqui conhecem, o missionário, Ronaldo Lidória? muito querido, tem se tornado um amigo, uma ajuda tremenda, para mim, na minha caminhada, e eu, eu tenho as mensagens dele, praticamente decoradas na cabeça, porque eu escuto, de novo, e de novo, e de novo, e ele repete muitas mensagens, também nos outros lugares, e eu me lembro, de uma palavra dele, ele foi, missionário, entre os Concomba, que é na África, e eu me lembro dele, contando esse testemunho, que quando ele ainda, estava pesquisando esse povo, lá na África, para ir visitar, mudar para lá, e tentar alcançá-los com o Evangelion, ele foi com Rossana, a esposa dele, então ele, chegou na cidade, e teve que entrar, mata dentro, aquelas savanas africanas, para tentar encontrar, a aldeia dos Concomba, que era muito difícil de achar, então ele tinha, dois guias ali, africanos, e sabia, mais ou menos, uma direção, que isso deve ser, mais ou menos, para lá, que eles estão, pode ir andando, que é mais ou menos, nessa direção, então ele conta, que ele foi com Rossana, e dois ajudantes, mateiros, e foram andando, para aquela mata dentro, e no caminhar dos dias, paravam para comer, alguma coisa no caminho, e seguiam caminhando, primeiro dia, segundo dia, me parece que pelo terceiro dia, Rossana comia alguma coisa, que não fez tão bem assim, Rossana se sentiu mal, e já não podia continuar a caminhada, e no próximo vilarejo, ela teve que encostar ali, e ficou com aqueles guias, e o Ronaldo, muito vocacionado, e talvez com uma palavra dessa, como a de Paulo, sabendo que estava difícil, mas que tinha que ir para Jerusalém, parece que o Ronaldo, ele tinha uma certeza, que ele tinha que entrar naquela mata, um pouco mais, então ele conversou, sentiu que era tranquilo, poder deixar Rossana ali, para ser cuidada, com os outros guias, ele falou assim, eu vou um pouco mais, eu vou andar até, um pouquinho antes de anoitecer, e depois eu volto, então ele começa a caminhar, despediu ali, e vai seguindo o mar da dentro, ao ir caminhando, me parece que ele disse, que era a época das monções, e tinha muita chuva, e muita água, mas ele seguia caminhando, e naquele afã de querer chegar, foi caindo o dia, e chegou na noite, e depois já não parecer para o dente voltar, então ele tenta achar uma clareira, diz ele que tinha uma pedra ali na mata, que estava sobressaindo da água, que a água já estava, mais ou menos ali, à altura das canelas dele, então ele joga ali uma toalhinha, tira a mochila dele, desarmar os sapatos para secar, joga uma toalha em cima da pedra, e fala, eu vou dormir um soninho aqui, e logo que amanhecer então, eu volto, porque realmente eu não achei, e normalmente a tristeza dura uma noite, e a alegria vem pelo amanhecer, Deus renova as nossas forças, as misericórdias do Senhor, se renovam a cada manhã, quando ele acorda, me parece que dá um novo golpe de ânimo nele, e ele fala, eu vou andar um pouco mais, porque enquanto ele arrumava ali as coisinhas dele, me parece que no canto de olho dele assim, ele viu umas garças voando, ele diz, então naquele movimento, instigou no coração dele, e pelo menos até onde as garças voaram, o que fez as garças voarem? ele diz, então ele calça ali a bota dele, arruma as coisas, e fala, eu vou andar um pouco mais até onde as garças voaram, e diz ele que encaminhando, logo que amanheceu o dia, ele não sabia, mas na hora que ele abre um arbusto, de onde as garças voaram, ele encontra todo o povo concomba, então ele diz, que graças a Deus, aonde as garças voaram, foi plantada uma igreja, que hoje já plantou mais de cento e tantas igrejas, do povo concomba e região naquela África, aonde as garças voaram, Rossana e ele, que é da área de saúde, plantaram ali um hospital, enfermaria, e hoje vários africanos, tem o curso de enfermeiro, e ajudam fisicamente aqueles que precisam na região, foi onde as garças voaram, que o DJ, o filho dele, o RJ, Ronaldo Júnior, e a Viviane, nasceram ali no meio dos africanos, foi onde as garças voaram, que muita gente foi alcançada pelo Evangelho, por quê? Porque ele ousou caminhar um pouco mais, gente como a gente, que talvez com a certeza certa do coração, assim apontada por Deus, obedecendo a palavra, instigado por Deus, perseverou a andar um pouco mais, e a gente? A gente vai parar, ou vai caminhar um pouco mais? Eis a palavra de Deus, dizendo, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao seu lado, está te dizendo, coragem queridos, do jeitinho que vocês vieram até aqui, vamos seguir, um pouco mais, amém? Vamos orar? Vamos fechar os olhos e vamos orar.